Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado! Gabriel, filho de Andressa Suíta e Gustavo Lima, tem apenas nove meses, mas já ostenta um poçante. Em uma foto publicada no Instagram da Modelo, o garotinha aparece se divertindo com seu carrinho elétrico, que costa cerca de mil e quinhentos reais, e com seu cachorrinho de estimação. É amizade sincera que fala, legendou Andressa. Andressa está grávida de seis meses de Samuel, seu segundo filho com Gustavo Lima. Recentemente, ela dividiu com os fãs um momento fofo do filho, Gabriel, em que ele aparece falando vovó. Na sequência, ela questiona quando o garotinho irá dizer outras palavras. E papai e mamãe você vai falar quando, quis saber.